A CIDADE NO BRASIL É pra qualquer lugar, querido Te vejo esse momento E aí, Zeca Que beleza do dia hoje Felicidade sempre pra vocês e toda a sua família Um beijo, um amigo e um dia bom Muito Obrigado, obrigada Obrigado Vamos seguir, vamos caminhar, vamos sorrir, vamos chorar E a vida vai conseguir, vai mais além, com muito amor Dá mais de cem, vamos viver a cidade, sempre com muita amizade E a vida vai conseguir, vai mais além, com muita felicidade Sempre com muita amizade, que todos que estejam presentes com paz e alegria E a raça? Ficamos a música hoje Hoje? É, eu e o Dito Alonso, enquanto estávamos esperando o sombrio Eu já vi um homenageamento com o Padre Zeca É, não deixa de ser um novo jeito de cantar parabéns Com a família junto, com os amigos juntos Mais um som a dez Bem mais velho, mais tão... Mais um som a dez Você, festa da felicidade Muitas felicidades, muitos anos de vida A gente vai fazer festa da felicidade E, você, festa da felicidade É agora, é agora, é ora, é agora, é ora A, 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 a Luizinho, Luizinho Vamos sorrir Vamos abrir Vamos sorrir Vamos chorar Vai mais alguém aqui Vai mais além Com muito amor Trava de ser, anos de felicidade, sempre com muita amizade A gente que leva por cada bela é o dia Anos de felicidade, sempre com muita amizade E todos estejam presentes com mais alegria Trava de ser, toda manhã Trava de sorrir, trava de chorar E a vida vai te ouvir, vai nós também Com muito amor, é durar mais de cem Anos de felicidade, sempre com muita amizade A gente que leva por cada bela é o dia Anos de felicidade, sempre com muita amizade E todos estejam presentes com mais alegria Agradecimientos! Agradecimientos! A CIDADE NO BRASIL